Quem está te lombendo, Raj? O que você acha que está estressando? Acho que ela está tentando sentir bem sobre ela. Ela está tentando sentir bem sobre ela. Ela está aprendendo a ser uma vez. Então, ela está amando com a atenção. Olá! Eu posso ver o que está acontecendo aqui. Eu posso ver o que está acontecendo. Você é uma vida. E esse look diz que eu vou mostrar você como seque eu sou. Esse look está quase como eu estou disponível. É o que você não gosta de isso. É isso. Não!